E por falar em alta de preços, o preço da gasolina está pesando no bolso dos consumidores desde o fim do ano com os últimos reajustes. E a expectativa, Alessandra Ogeda, muito bom dia para você, é de novo aumento de custos até para breve, né? O que explica essa expectativa? Exatamente, Rodrigo, bom dia para você. A notícia não é boa porque está todo mundo reclamando e com razão do preço da gasolina, né? Aqui em Santa Catarina, o preço médio do litro da gasolina já está em R$ 3,66 e muitos municípios mais que isso, né? Inclusive em Florianópolis, aqui vários postos perto de R$ 4,00 já. E a notícia essa do aumento é realmente do banco, da analista do banco Credit Suisse, que acompanha os preços da gasolina aqui no país. E por que desse novo aumento? A previsão é que a gasolina possa aumentar mais ou menos 7% no primeiro trimestre, segundo essa analista, talvez ainda até o final desse mês, porque desde o último reajuste da Petrobras, que foi dia 5 de dezembro, segundo essa analista, o preço médio da gasolina fora do país subiu 3,9%. E esse último reajuste da Petrobras em dezembro não recompôs todo o aumento que teve anterior ao preço da gasolina no mercado externo. E o que acontece? A Petrobras, durante vários anos, entre 2011 e 2014, segurou o preço da gasolina. Enquanto lá fora o barril Brent, que é a base de preços da gasolina, estava em mais de R$ 100, aqui o nosso preço estava praticamente congelado, ou algumas vezes até reduzia de preço nesses anos. Consequentemente, a Petrobras teve bastante prejuízo no período e desde o ano passado ela mudou a política dela. Ou seja, agora ela não tem mais esse congelamento de preços. Toda vez que aumenta o preço fora do país, ela repassa aqui dentro do Brasil. E então provavelmente vai ter outra subida de preço. Ontem a Petrobras divulgou uma subida do diesel, que passa a valer a partir de hoje 6,1% de aumento. Escapamos de uma subida da gasolina, mas realmente há um risco de em breve termos aí um novo reajuste da gasolina. Fiquem alertas, realmente prestem atenção nas contas, porque a gente vai ter alguns aumentos aí nesse início de ano. Esse seria o destaque para hoje, gente de economia, um ótimo final de semana para todos vocês.